TV Samsung, esta função não está disponível, a TV Samsung não deixa sintonizar nenhum canal, não encontra nenhum canal a sintonia está bloqueada, como resolver esse problema na TV Samsung? e é simples, é só apertar o controle remoto, tem um botão de uma casinha apertando esse botão da casinha, aí na tela vai aparecer à esquerda a opção escrito entrada, até em branco apertando o botão do meio e depois a setinha para cima observe que vai estar no lugar errado, vai estar em HDMI ou Playstation como tem um Playstation aqui, pode ser que tenha um TV Box na sua casa ou um Sky 8 TV, então é só jogar para a TV, ela tem que ficar branquinha marcou TV, apertou Enter, aí é só refazer a sintonia agora lá em transmissão, programação automática clicar em iniciar e está resolvido o problema da TV Samsung com a função disponível, resolvido tchau tchau